Eu vivo um mundo sem legenda. Eu faço o IBL e me sinto livre para experimentar tudo o que o mundo tem a oferecer. Uma pizza, uma croação ou um sushi. Sem jogada de marketing. No IBL, o feedback é rápido, sem estresse e eu sigo ampliando o meu network pelo mundo. Para a insegurança de falar outra língua, eu digo hasta la vista. Pois para mim, a vida é uma grande fiesta com ritmos carentes e sem se preocupar com nenhuma blitz. O mundo é meu. No IBL, é fácil e natural aprender um novo idioma. Venha para cá e vive um mundo sem legenda. Venha para cá.